Enfim, vamos lá então falar aqui sobre mais uma desilusão para o campeonato ainda com muita azia e muito desiludido, não só com o resultado mas também com a exibição do Benfica, que foi muito aquém daquilo que é exigido cometemos demasiados erros para somar os três pontos desde logo tivemos uma péssima entrada o Moreirense entrou muito bem no jogo criou várias oportunidades e por alguma sorte acabámos por não sofrer nenhum gol Turbino também esteve bastante bem nesse momento e aliás em todo o jogo o guarda-reios ucraniano esteve muito atento a partir dos 15 minutos conseguimos equilibrar a partida e assumir o jogo tendo mais posse de bola mas tivemos sempre uma grande incapacidade de ultrapassar a defesa do Moreirense a equipa caseira no primeiro tempo fez uma primeira parte muito vistosa criou oportunidades, teve ali lances bastante perigosos em transições ofensivas e esteve muito muito bem no encontro o Benfica por sua vez ainda teve ali três lances onde podia também ter chegado ao golo lembro-me daquele capseamento de Florentino Luís já dentro da pequena área que a tirou ao lado houve também um lance com Di Maria Murat também esteve perto do golo mas pecámos na finalização e manteve-se o nulo ao intervalo resultado que não se viria a alterar mas depois houve algumas atrações no intervalo por parte de Roger Schmidt e a partir daí comecei a ficar algo confuso com as decisões que o treinador alemão fez em todas as suas substituições tirar Florentino Luís consigo compreender na medida em que era um jogo em que se esperava que o Benfica fosse para a frente e que precisasse de mais criatividade e Florentino Luís apesar de ser fortíssimo na recuperação de bola e no momento defensivo ofensivamente não acrescenta tanto e percebe a sua saída já não consigo perceber a saída de João Neves talvez um dos jogadores mais importantes se não o jogador mais importante da temporada Roger Schmidt depois do jogo acabou por justificar a sua saída com cansaço mas um minuto e 19 anos está cansado o que dizer de João Mário, de Rafa Silva, de Di Maria todos os jogadores mais verdes todos os jogadores que fizeram o mesmo número de minutos de João Neves e acabaram por ficar grande parte do jogo portanto é um cabo na cabeça tirar João Neves que é um jogador importantíssimo na nossa dinâmica ofensiva e a equipa acabou por sofrer muito no segundo tempo houve um deserto de ideias César de Coquechou ainda teve alguns lances interessantes mas ainda cometeu muitos erros no capítulo do passe e falhou ali algumas lutas pela bola que devia ter ganho mas vem de lesão ainda está a recuperar a sua melhor forma Chiquinho a pouco acrescentou a verdade é essa sentimos dificuldades a partir dessas trocas de meio campo onde acabámos por não ter a criatividade que era necessária para criar mais perigo a uma defesa muito sólida por parte do Moreirense a equipa do Moreira de Cónicos na segunda parte não atacou tanto optou por uma postura mais defensiva com dois blocos defensivos muito próximos um do outro não deixando abrir muito espaço para o ataque benfiquista que senteu muitas muitas dificuldades em criar perigo ainda houve aquele gol anulado por fora de jogo e esse lance acabou por tirar ainda mais moral à equipa das águias que durante os últimos 45 minutos pouco conseguiu criar oportunidades e o resultado acabaria por não se alterar Roger Schmidt mais uma vez demorou muito tempo nas substituições volta a dizer não consigo compreender as mudanças que fez a troca de Tankstead por Cabral para mim não faz sentido absolutamente nenhum estando empatado 0-0 tem é que meter dois avançados não consegui perceber o porquê de nunca ter tentado isso mesmo colocando depois o Moussa um pouco mais tarde tentando fazer ali a dupla Moussa-Cabral nunca tentou essa estratégia de colocar dois avançados para colocar ali um bocadinho mais de pressão nos centrais do Moreirense é certo que a bola poucas vezes chegou mas lá está talvez ali com mais um homem na área pudesse haver mais algum perigo ou algum cruzamento a aposta de Gonçalo Guedes a sair do banco num jogo como estava também não tem grande lógica Gonçalo Guedes consegue destacar mais quando tem espaço para correr é aí que as suas características a sua velocidade e o seu remate fácil acabam por vir ao de cima neste jogo onde havia pouco espaço talvez Tiago Oveia fosse a melhor solução um jogador com maior capacidade de drible e que podia se calhar ultrapassar um adversário e ter algum espaço para cruzar ou para fazer um passo rasteiro para agrandear e causar perigo também não entendo o porquê de Moussa não ter entrado é um jogador que sai sempre muito bem do banco de suplentes e acaba por ser um jogador bastante perigoso também a troca de Morato por João Vitória enfim não consigo compreender e não faz grande sentido uma troca de laterais quando o jogo está empatado de 0 a 0 nota aqui também para um aspecto que achei curioso não pelo lado positivo é que nem na equipa titular nem no banco de suplentes tivemos um lateral de raiz nos 20 jogadores que foram escolhidos para a ficha de jogo não houve um lateral a entrar e é algo preocupante acaba por dizer bem das nossas escolhas já se sabe que o treinador alemão tem algumas dificuldades em ler o jogo e é conseguir fazer algumas mudanças através do banco no entanto ele não é o único culpado deste resultado continuo a achar e continuo a ter a certeza que os jogadores têm de fazer muito mais daquilo que fizeram é certo que o Moreirense está a ser uma das grandes surpresas do campeonato mas bolas a diferença entre um plantel e o outro é muito grande demasiado grande e se não fosse na capacidade coletiva teria que ser na capacidade individual de facto muitos erros a acontecer terem muitas falhas e é mais um resultado negativo nesta espiral que o Benfica tem tido numa autêntica montanha-russa nesta temporada já tivemos aqui bons momentos a conquista da supertaça já ganhámos aos nossos rivais diretos no campeonato mas depois acabamos por perder jogos no qual seria mais fácil ganhar pontos não faz sentido não tem lógica nenhuma há muita coisa que precisa de ser mudada eu acho que tem que começar a acabar esta questão das adaptações é preciso colocar ali um jogador no lateral esquerda não temos ninguém para o lateral direito porque o Bata está lesionado aí tem que continuar a ver um jogador adaptado temos que fazer uma maior rotação no nosso tridente ofensivo o Tiago Oveia tem de jogar mais é um jogador que quando entra apresenta-se para um bom nível dar também alguns minutos ao Moussa poder apostar numa tática com dois avançados quando um estamos a ganhar acho que isso é lá para alice é óbvio é redundante enfim é mais um resultado em 23-24 que me deixa muito desagradado volto a dizer os problemas vão muito para além do treinador muito se tem falado aqui de uma saída do técnico acho que isso não resolve nada já tivemos no passado a mesma situação mudámos treinador ficou resolvido por alguns meses e voltou a acontecer a mesma coisa acho que há muita coisa que tem de mudar no Benfica não é só questão técnica acho também há alguma postura e é preciso algum rigor quando se representa o Supólio de Boa Benfica enfim continuo muito frustrado continuo muito chateado mas vamos passar para outras notícias mas falando sobre outros temas parece que o mercado de inverno do Benfica pode ser mais mexido do que era expectável uma vez que depois de ter alinhavado a contratação de Prestiani e de estar a acelerar também o processo lateral direito sendo que Pedro Malheiro é a escolha das águias parece que há também negociações avançadas por Benjamin Rolliser a informação é proveniente da Argentina onde o jornalista César Luís Melro assegura que as negociações entre Benfica e Estudantes da La Plata onde joga o extremo argentino seguem um bom ritmo a mesma fonte avança com a contratação de Benjamin Rolliser só ficará fechada depois do desfecho da Taça da Argentina onde os estudiantes defrontam a amanhã o defesa e justiça Benjamin Rolliser marcou 12 golos e teve 7 assistências em 56 jogos nesta temporada nós já fizemos uma análise deste jogador no canal vai estar um link na descrição caso não tenhas visto este vídeo mas é de facto aqui um extremo que pode funcionar muito bem no estilo de jogo de Roger Schmidt uma vez que é um jogador que flete muito para o centro é talentoso tem qualidade e tem um bom drible e é muito rápido também acaba por se calhar até fazer sentido ter outra opção uma vez com a lesão de David Neres e com as adaptações de Fedri Couch onde se tem jogado várias vezes em posições mais recuadas acaba se calhar por faltar outro jogador para tentar mexer com o jogo é certo temos Gonçalo Guedes mas é sempre um risco uma vez que ele tem tido muitas lesões Tiago Veia infelizmente não tem tido minutos e na minha opinião devia ter como já disse mas acho que pode ser aqui uma solução interessante e também acabaria por ser aqui um trabalho para o futuro uma vez que temos Di Maria e Rafa Silva em final de contrato Gonçalo Guedes termina também o seu empréstimo no final da temporada e provavelmente vai haver algumas saídas para essas posições e sendo assim acho que também faz sentido começar já a antever estas saídas para que haja uma adaptação mais rápida se calhar com os jogadores a chegar já em janeiro para que na próxima temporada esteja já adaptado para ser um jogador fundamental no nosso sistema agora também já temos o here we go o reconhecido jornalista italiano Fabrício Romano garantiu que Gianluca Pessiani está fechado no Benfica o negócio fica fixado em 8 milhões de euros mais 12 objetivos e 15% de uma futura transferência aqui não há surpresa já tínhamos falado sobre estes valores aos 17 anos vai completar os 18 em janeiro este jovem está perto então da mudança para o futebol europeu pelo velho Charlesfield fez 39 jogos e marcou 3 golos é um extremo com uma grande capacidade técnica e muito veloz apesar de ser algo baixo tem 1,66m mas tem muito talento e potencial acho que ele vai começar numa primeira instância por jogar pela equipa B ganhar algum ritmo competitivo adaptar-se a um novo clube e a partir daí sim começar a ter as suas hipóteses na equipa principal mas é de facto um miúdo com muito talento e potencial vamos lá ver se resulta esperamos que sim as coisas também não estão a correr bem na nossa formação houve derrota das jovens águias o Benfica B foi derrotado pelo AVS por 1-0 em jogo da 12ª jornada da 2ª liga Neném marcou o único gol da partida aos 25 minutos na cobrança de um livre frontal num jogo com poucas oportunidades a equipa B das águias tentou acelerar o jogo no segundo tempo mas sem grande acerto na hora da finalização Pedro Santos e José Marques ainda tiveram algumas oportunidades mas houve mesmo uma nova derrota para o Benfica B que está numa fase muito intermitente a nível de resultados soma apenas 12 pontos e está na 15ª posição e precisa de começar a ganhar urgentemente para começar a subir na tabela classificativa mas felizmente nas modalidades foi um fim de semana com muitas vitórias e começando primeiro com o futsal foi o apuramento só com triunfos depois de 2 vitórias pela margem mínima o apuramento para a final 4 foi garantido o Benfica terminou a ronda de elite da Liga dos Campeões de Futsal da melhor forma com uma goleada no Kosovo por 10-11 sob o Pristina anfitrião do grupo P os encarnados chegaram a um intervalo a vencer por 3-0 graças a um bis de Afonso Jus e a um gol de Diago Nunes na segunda parte o conjunto Kozovar ainda reduziu por Drilon Max Ras mas depois o Benfica não deu qualquer hipótese Silvestre Ferreira avisou Bruno Sintra Diago Nunes Igor Sousa Jacaré e Bruno Coelho marcaram para o Benfica as águias fecharam o grupo B com 9 pontos e vão disputar a final 4 da Liga dos Campeões frente ao Sporting e os espanhóis do Barcelona e do Palma no basquetebol foi um triunfo confortável no jogo que terminou na jornada o Benfica recebeu e bateu por 94-51 o Lusitânia a Tomás Suriana ainda conseguiu equilibrar o primeiro período iniciando o segundo com uma desvantagem de apenas um ponto 21-20 mas depois as águias não deram qualquer hipótese fechando o resultado com parciais com imagens bastante claras 27-6 22-7 e 24-8 José Silva foi o maior triunfo do Benfica e o MVP desta partida com 19 pontos dois ressaltos e uma assistência e um roubo de bola foi uma vitória sem espinhas das águias que mantém o terceiro lugar com 15 pontos conquistados a dois LDS Sporting já no voleibol a vitória foi mais dura o Benfica arrancou um triunfo difícil no reduto do Castelo da Maia os campeões nacionais venceram por 2-3 mas perderam os primeiros pontos na competição uma vez que a vitória pela margem mínima vale apenas 2 pontos até agora o Benfica registava triunfos por 3-0 ou por 3-1 valendo os 3 pontos o Castelo da Maia deu logo o moto ao vencer o primeiro parcial por 25-23 respondeu o Benfica com um triunfo bem mais confortável por 14-25 o conjunto da casa voltou a colocar dificuldades às águias vencendo o terceiro set por 25-22 e o Benfica teve de levar o nível e puxar dos galões vencendo os dois setes seguintes por 19-25 e 9-15 com esta vitória o Benfica continua na liderança isolada a uma jornada do fim da primeira fase somando agora 35 pontos fechamos com o Oca Patins que qualificou-se para a próxima eliminatória da Taça de Portugal o Benfica garantiu presença nos 16 aves final da prova rainha depois de golear o Simbra conjunto da terceira divisão por 3-12 os campeões nacionais confirmaram o favoritismo e ao intervalo já venceu por 7-1 5 coulis para a Bavarés aos 6-13 trelos novamente 24-47 3 de Martim Costa aos 16-46-48 2 de Viti aos 39-45 e um gol de Palma Rúbia aos 9 e Diogo Rafael aos 23 valeram então esta vitória gorda do Benfica na Taça de Portugal pelo Simbra faturaram André Lopes aos 17 Rodrigo Marques aos 45 e Diogo Carvalho aos 47 enfim desculpem o desabafo tinha que tirar cá para fora estas mais energias depois deste jogo terrível por parte do Benfica mas queria saber a tua opinião o que é caixas que falhou nesta partida quais é que pensas que são as soluções para resolver aqui estes maus desempenhos do Benfica para tentarmos chegar aos nossos objetivos que passam por obviamente conquistar troféus estou muito curioso para ver a tua opinião e caso ainda não tenhas feito deixa um gosto e subscreve o canal é muito importante contar com o teu apoio e deixa na caixa comentários hashtag novo deslize eu sou Miguel Santo Pereira e estes foram 5 minutos da Benfica salve-se os Benficistas e se inscreve-se Obrigado.